Independente, forte, linda, aventureira Maria Miguel! Pois a vida é uma luta Foi ela que me salvou, mãe. Estou-se a ferir um tocado. Inês, a mãe dos miúdos que tu salvaste. Eu convidei a Maria para ficar conosco nos dias depois de recrutar. Só queremos requerir o que fizeste para a família. Saiu a sorte grande à miúda, é o que é. É o meu amor! É o meu amor! É o meu amor! É o meu amor! Passa Fresca! Se a primeira televisão. É o dia de Fevereiro, 22 August. A segunda, domingo, amém. Às 3h45 na hora, na NERD2. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL